Se liga galera, direto do Pomerode do Manga Rock e Bar, está começando mais um Louco da Semana! Se liga galera, me dá uma cutidinha aí porra! Fizemos um rolezinho até aqui e agora vai começar a saga Esse pórtico aqui é uma réplica em tamanho natural do Portal de Stetting cidade que foi capital da Pomerânia, região de onde vieram os colonizadores entre os anos de 720 e 1945 após a Segunda Guerra Mundial Stetting foi integrada na Alemanha Oriental e agora faz parte da Polônia Você sabe porque eu sei tudo disso? Porque está escrito aqui Então Pomerode é de polaco, não é? E nós vamos dar um rolê aqui e tentar mostrar um pouquinho para vocês como é que é Pomerode e vamos numa festa, se liga aí! Chegamos em Pomerode no Manga Rock e Bar do nosso amigo O Manga Foi um camping com hospedagem, uma estrutura bem bacana com um bar também e aí já vê né cara, o Manga recebe a gente com uma hospitalidade recebe a gente, criou um espaço muito bacana para quem curte passeio e na sequência vamos almoçar né? Atenção, viatura de deslocamento interno, nosso motorista particular aqui e o cobrador O Manga e a Betina estão recebendo a gente aqui nesse fim de semana Tá pronto ó, estou gravando, vocês esperam um pouquinho, estou gravando aqui com o Manga E depois nós vamos almoçar as motos lá hein Manga Vambora Vambora, vamos almoçar as motos do Manga Agora dá um almoço aqui ó Tem máscara no... Ah tá aqui ó Ah mano Ah já mano A gente foi no restaurante Wunder para comer o prato típico deles Na verdade a gente tem como três pratos típicos Que é um joelho de boa Marreco recheado e salchichon Bom hein Uma 883 do Felipeque É individual essa moto né? Individual, só pode o piloto tá? Agora eu vou ensinar pra vocês como a gente faz Não tem banco de garupa Não tem pedaleira de garupa Só que... Ah não tem pedaleira? Aí Aí ele fez assim, achei que ele tava me chamando cara Porra Nossa tá muito facinho o Badaoi Vai ou não vai? Caraca, o que que é? Delivery? É não, então eu tenho criança pequena e eu vou levar pras crianças também Aham Só que as crianças estão aqui do lado né? É É É Que meigo que você tá... Tá muito meiguinho Deixa eu cortar Amigo É o Papai Noel, conhece o Papai Noel? É A masca também tá... A masca também pequena Não sei se você já pegou De um laticínio de malarrinho Pá Meu marido é maravilhoso Uhum Trouxe meu almoço É, seu marido realmente é uma pessoa que gosta muito de você Né? Eu sou uma santa É, eu sou É uma santa Isso a gente sabe que você é, Daniel Isso aí você não precisa nem falar Ele é um espírito sem luz É É É Acordando no dia seguinte Pra aproveitar né Chegamos ontem de viagem Todo mundo cansado Olha o visualzão cara Logo chegando aqui Aquela preguicinha da manhã E já dando de cara com esse visual Que hoje o dia vai ser brabo cara Acompanha aí De manhã aí pro Meirude Essa é a casa que a gente ficou Essa construção é chamada de Enchaimel Uma construção típica alemã Que é criada com vigas de madeira né Horizontal, vertical e inclinada E o buraco né Os buracos que ficam entre essas vigas São preenchidos com materiais possíveis Tijolo, taipa E o engraçado é que nessas construções Não se utiliza o reboco Bora tomar o café da manhã né Choveu a noite inteira Mas ta bom Agora vamos arrumar um lugar pra tomar café Bom dia manga Ô comandante Charney Bom dia Bom dia Bom dia Deu pra dormir não? Dormi sem dar mesmo Melhor né Melhor né Bom 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 dia Bom dia Bom dia Fala manga Bom dia Qual é o menu de hoje? Um pouquinho de carne Só um pouquinho Vem comandante Vem comandante Dormiu bem comandante Bom dia chefe Comandante ontem É ué O cara guerreiro Ele é o ultimo a dormir O primeiro a acordar cara É velho É velho Velho assim Não tem sono E de manhã tem vontade de mijar né É Se não Obrigado a acordar Tem que continuar se unir Não tem vontade de mijar na cama Café da manhã Ta bom com você Anny? Ta ótimo Nossa senhora Ta bom Sr. Ney? Tem um pãozinho aqui Tem esse pão de batata Ó pão de batata Ô chefe Vai lá Faz teu lanchinho Porque ó Os caras tão tudo lobo mau Cheio de fome Tão com fome hoje Parece que beberam hoje Só leite né mano Que a gente bebeu Só beberam o que? Leite Vou beber Chá de cefada O Anny não bebeu nada ontem O menu de hoje qual que é? É 100kg de costela Só Tem uma cachaça de café também Tem a cachaça Os ovos Os ovos Isso é café da manhã né É Pra não pegar Costela de estômago vazio É Não O osso não da pra comer né Mas a carne cai É A carne vai Cai do osso mesmo Cai do osso Cai do osso Os vegano que me perdoem Mas isso aqui que é comida viu velho Isso que é um negócio de comer mato Olha esse viol do manga cara Coisa mais linda hein mano Eita Caraca hein Viu E muda a vida do ser humano mesmo pilotar um bicho desse né Muda Principalmente da patroa né Que fica mais velho Totalmente Você não manda mais O rolê tá show Mas um dos pontos altos desse rolê foi o papo com o Benetton cara O motoqueiro mais famoso do Brasil Tem uma segurinha carimbada aqui Não você não ao respeito Mas carimbada aqui né Eu não Nosso comandante aqui né Arthur Mas cara Ronaldinho Cara amigo do Peter Fonda velho Você fala só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Rodou junto com ele Rodei 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 junto com ele algumas vezes E inclusive uma vez ele veio pro Brasil Foi a única vez que ele veio pro Brasil Pro encontro de Campo Grande Campo Grande Mato Grosso do Sul Você tava lá? Tava exatamente é Então eu acho que naquela época Teve umas quatro mil motocicletas mais ou menos E quem organizou esse evento e trouxe ele pra Campo Grande foi o Zé Lopes Zé Lopes Zé Lopes que é o organizador de lá e amicíssimo meu E o Peter Fonda voltando a falar um pouquinho dele Era grande amigo A gente bateu várias fotos Andamos várias vezes juntos Tocava bem ele? Nossa, tocava pra caramba Ele tinha um grupo de motociclistas que o nome era os feios Luiz Inglês né E eu uma vez numa entrevista na frente de vários repórteres Eles perguntaram né Da onde que veio o nome que eu dei pro grupo que eu criei Há vinte e poucos anos atrás Que é Legends Never Die Highway Tribe Uhum Aí ele... Aí os repórteres perguntaram né Mas escuta Por que que tu criou o grupo com esse nome? Que era o que eu queria que eles fizessem a pergunta Uhum Aí eu disse não, eu criei esse grupo com esse nome Exatamente pra prestigiar os grandes motociclistas do mundo Pra mim não interessa a marca nem cilindrado O que importa é o espírito do motociclista É isso aí É isso aí Eu sou um rarleiro como qualquer outro de milhares de rarleiros que tem pelo mundo Mas antes disso eu quero deixar bem claro e eu digo pra ele e ele estorce o nariz Eu sou motociclista É isso aí E o que importa não é a marca da moto e sem ser motociclista Esse é um dos lemas do nosso Olha o nosso aqui ó Olha o que tá escrito aqui Não é a moto É um pensamento É a mente É a mente Eu andava de cinquentinha Ficava vendo os motão Falar cara Um dia eu chego lá Então são essas coisas aí Que nos fazem cada vez mais felizes Depois desse papo bacana aí com o Benetton Vamos dar um rolezinho pro Pomerode né Conhecer um pouco a cidade Antes do almoço Depois do almoço Ninguém vai ter disposição pra mais nada Amigão do Daniel aqui Só não pagou nenhum ainda pra mim Não pagou ou nada? Nada Tá com um negócio cheio de cerveja lá com o Wille Nada O que é aquilo ali? O que? É o meu trabalho Trabalhar domingo e dar uma tomar uma Então mãe, ele não vai pagar Eu não sei o Wille cara Na terra da U pra ver Pagar uma ali Três pilas Você tá vendo o que ele vai fazer Vai te colocar na Los Pontes E vou mostrar que o Daniel Mão de Vaca O Daniel Mão de Vaca Não pagou uma pra você Nem uma roupa B Três e cinco mil Um motão desse tamanho assim 120 mil custa 120 mil Tá louco Não, não Põe, põe Mão de Vaca É típica cidade turística Com bastante lugar pro pessoal Parar pra comer Beber Lugar pras crianças Bastante bar Aqui é o É uma parte do centro de Pomerode Tem o Vucu Vucu, né? Tem várias choperias Aqui tem um monte de barzinho aqui pra dentro E aí O Daniel tá com sede, velho A gente teve que parar aqui Porque ele vai tomar água com gás Água local com gás Só tô, eu, Flavinho e Pagem passando na Blitz Puta merda, eu passamos e eu com a viseira aberta, velho É isso que eu falei Com a viseira aberta Os caras podem encher o saco Eu baixei na frente do cara Falei agora Só acho que o cara tava mandando um áudio no WhatsApp Ele tava conversando Eu tava olhando o retrocedor e nem olhou a placa, mano Deu medo ali, cara Tá perdido aqui? Tô tentando achar um lugar que vende cerveja Ah, aqui não tem Ah, aqui não tem Ô Daniel, você é mineiro Tá aqui nessa terra de alemão o tempo inteiro Como é que fala o nome dessas coisas aqui, ó Como é que eu não sou a choperia aí, ó Aquela ali, ó Shortstein Puta vida, velho, os nomes difíceis, velho Fala, me dá um rabo spray Não consegue falar nada, mano Nada, velho Olha ali, ó Olha o nome daquela Pra comer um lanche naquele food truck lá Como é que chama aquele food truck? Porra Invisvagem Invisvagem Já mostramos um pouco de pomerode Quer ver mais? Vê aqui O Daniel tá ali, ó Ô Carminha Ô Carminha Ô Carminha Ô Carminha O mecânico De volta pra base no Manga Rock Bar A costela já tava prontinha E aí é hora de festa, né Galera já toda juntada Com música Papo bom Costela boa Se liga aí É o seguinte Esse evento aqui tá juntando poucos caras Que andam pouco assim Mas muito pouco E aí por acaso Sabe aquele vídeo Jalapão, os malucos Retardado De fulgando Colocando de rosto de golfe No jalapão Aqui ó Aqui ó Vai se bastar Não é só o cara O cara faz o que? Leva um Aqui ó Ó o garupa, velho Você dançou lá também? Eu não! Porra velho! Tinha que ser dançado lá! Você é um prazer, mas eu era lindinho! Esses loucos aqui, cara! Se meteram no meio da terra com as ultra, cara! As motos grandes! Enroscou e fez o que? Chegamos até São Félix! Puta vida! Passamos por toda areia! Caraca velho! Não deu nem enrosco, né cara? A gente enrosca um pouco! Toma, mas não tem jeito, né? A moto pesa 400 quilos! Quando ele desistia, ele é pilotando! Aí, ó! Vou sair mais do dedo! Siga, loucone! Aqui é loucone! Um panga pra você! Pode gravar a proteína agora! Vai estragar um instrumento! Deixa devagar! Nando é irmão do Cezinha! Carpendia! Nando é muito melhor do que o Cezinha! O troféu! Troféu Los Codes para o Monsenhor! Troféu! Pera aí! Isso vai ser gravado! Pode passar para o Felipe de Filmar! Rodaram o pomerode todinho! Passaram o seu troféu! Troféu para o presidente do Motoclube! O Motoclube é! Sabe quem é Motoclube! Calma, que o presidente está chegando! É sacanagem isso aí! Hoje, vou entregar em mãos para o presidente Universal Monsenhor Los Condes! O troféu mais merecido do Brasil! É o troféu Nutella! 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 Eu não vou falar nada! Porque eles são muito sacana! Vai virar homem, caralho! Chupa! Eu sou homem! Nutella! Nutella! Ô comandante! Tá me sacaneando comandante! Eu fui vencido! Eu fui vencido! Eu fui vencido! O segundo Nutella Buster! É bom hein Ronaldinho! Filipec! Tem que comer a Nutella! Vai lá pegar a Nutella! Quando eu começo com a cerveja, não dá! Não, não, não! Só um pedacinho! Não dá não! A noite chegou e o fogo não apagou velho! A gente ficou a noite inteira lá! Porque no dia seguinte é hora de voltar né! Comandante! Vai com o seu comando hein! A Anne vai com gente não! Não! Então vambora! Se eu só terminar de pôr minhas coisas aqui! Porque o problema não é o comandante! O problema é o suboficial ali! Já estou acelerando 6 já! Vamos lá! De manhã ele põe a corneta lá! É o bicho é fulo! Eu estou acelerando! Está bonitinho para poder viajar! Está tudo bacana! Está não! O clube do V é fogo! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei mesmo! Fui da decoração laranjinha ali! Combinando com a Hayley! Furevs! Furevs! Foi um final de semana sensacional! Do lado desse cara aqui! Ronaldinho! Flávio do Losbondes! Que final de semana cara! Obrigado pelo convite! Dois me convidaram! Estava aqui perto! Pude comparecer aqui no Manga Rock Bar! Sensacional! Cara! O cara é brother velho! Agora eu sou amigo! Agora eu sou amigo do Filipec! Caraca! Terminando mais um rolê! A viagem bacana! Que nós fizemos aqui para Pomerode! Eu ia seguir três com o Daniel! O Badaoi e o Filipec! Para Chapecó! Eles vão fazer um rolê massa! Mas a minha coluna não está permitindo não! Então eu vou subir aqui com os Rock Rider! E voltar para casa! Viajar é bom demais cara! É bom mesmo! Foi um fim de semana sensacional! Com uma galera bacana! Muita festa! E é isso aí cara! Tem que ir para a estrada! Tem que aproveitar! E... Viver a vida! Beleza galera? Valeu aí! Sigalosconi!